Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o easter egg do God of War 2 Eu tô aqui nessa parte, ó, o easter egg vai ser praticamente nessa parte aqui Logo após vocês terem derrubado essa caixinha aqui, ó, essa caixa, né Vocês vão subir, vocês vão vir pra cá, ó Certo, vocês vêm aqui pro lado esquerdo Vocês vão subir aqui, pessoal, ó Subiu aqui em cima, ó, ficou bem em cima desse negocinho branco aqui, ó Acho que é uma estrela esse aqui Vocês apertam R1 Tem que ser bem rápido, tá Vocês vão sair pra cá, ó Prosseguir pra cá Bem rápido Vamos lá E bem aqui, ó, nesse cantinho do lado esquerdo Vocês vão apertar R1 Tem outra estrelinha aqui Vocês vão prosseguir Bem aqui, ó, no canto direito Como vocês podem ver, ó, tem outra estrela, tá Vocês apertam R1 nela Certo? Vou lá pra cá Vamos lá Vamos lá Ignora os inimigos, tá Solta um raio neles aí, ó Beleza, vamos lá E bem aqui, pessoal, ó Tem outra estrelinha, ó Vocês vão ficar em cima dela E vão apertar aqui, ó R1, tá Apertou R1, ó Tá feito o easter egg Eu não sei que frase é essa Depois eu vou pesquisar aqui no Google Traduzir, né E esse aí, pessoal É o easter egg aqui do God of War 2 Espero que vocês tenham gostado Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau